Está gravando. Vou falar outra vez sobre a prova de ciências. Na prova de ciências, na questão 8, a Tia Lurdinha colocou duas respostas iguais, duas respostas certas. Quem colocou a certa e está ciente, está ótimo, mas quem tiver dúvida, vai lá depois e fala para mim. Tia Lurdinha, eu botei tal questão assim, mas no livro tem duas. Pode deixar que a Tia Lurdinha vai ver, está bom? Então vamos lá. Complete. Um quilômetro é igual a quantos metros? Mil metros. E um metro. Não é dez, não. É mil. E um metro. É igual a quantos centímetros? Sem. Oita, turma, boa, gente. E um centímetro é igual a quantos milímetros? Dez. Dez. Isso mesmo. Então, ó. Mil, tem centímetros e dez milímetros. dois. Bom, agora... Agora... Eu vou virar para cá, tá? Eu vou no quadro. Eu vou virar para cá. Deixa eu enxergar um pouquinho meu telefone para frente. Está dando para enxergar o meu quadro? Sim. Sim. Tá bom. Vamos lá. Olha o que a cachorra do meu filho fez. Aqui, ó. Comeu o meu pilô todo. Aqui, ó. Foi dentro da minha bolsa e pegou o pilô. Estourando a boca da cachorra? Ixi. Ela pegou dentro da minha bolsa. Aqui. Mastigou a tampa e a... Como ficou a boca dela? Oi? Como ficou a boca dela? Ficou todo preto? Não, ela não chegou a coisa, a pena do pilô, não. Ela só tampinha, ó. É só tampinha. ela ficou a boca toda preta. Está tudo mordido. Ela é da mata. Olha só. Lembra que eu ensinei para vocês quilômetros ectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Lembra disso? Então, aqui na letra A, deixa eu ver se eu consigo ficar em pé até ali. Ou foda. na letra A, eu tenho 3,7 quilômetros. Eu estou aqui, ó. E eu quero vir para aqui, para metro. Então, se eu estou em quilômetro e quero vir para metro, quantas casas eu vou andar? Duas. Duas. Estou aqui. Quilômetro. O 7 é o hectômetro. O 0 é o decâmetro. E o outro 0 é o metro. Ficou inteiro. Ó, quilômetro é o 3. Quilômetro. O hectômetro é o 7. Eu tenho que completar com 0 para poder chegar aqui. Ó, 3 quilômetros 7 hectômetros. Mas eu tenho duas casas aqui que eu preciso chegar para o metro. Eu acrescento 0. 3.700. Não muda. Entenderam? Sim. Ó. Agora eu vou apagar para poder fazer o outro. Então, ó. A letra A já está pronta aqui. Agora eu vou para a letra B. Letra B. Que página? Aí, depois você vai levantar para botar as duas. Eu estou, eu não estou em página nenhuma. Eu estou na correção do exercício de casa. Que é na plataforma. É. 76 centímetros. Ó, eu estou aqui, ó. 76 centímetros. Eu quero vir para milímetro. Olha aqui, ó. Eu não tenho vírgula. Peraí. Quando eu não tenho vírgula, eu repito o número inteiro. Eu estou aqui, ó. 76 centímetros. Quantas casas vão andar? Uma. Uma. Vou botar um zero aqui, ó. 770 milímetros. Agora, eu vou para a letra C. Eu tenho 193 centímetros. Ó, eu estou aqui, ó. Centímetros. Mas eu quero, ó. Peraí. Que a Lurdinha está em centímetro. Aqui, ó. Eu quero andar até chegar no metro. Eu vou andar para trás. Então, eu vou repetir o número inteiro. Olha o que é que eu vou fazer. Aqui, ó. Ó. Centímetro. Decímetro. Metro. Vou botar uma vírgula entre o 1 e o 9. Ó. Por quê? Porque eu estou andando para trás. Quando eu ando para trás, que não tem vírgula, eu acrescento a vírgula. Ó. Centímetro, que é o 3. Decímetro é o 9. Metro é o 1. Aí, eu botei vírgula. Ó. Botei uma vírgula bem grande. zero? Sim. Isso aí, gente, é só revisão, hein? É. Conferi. Conferiu, Maria Helena. Ó, Maria Helena. Você é um amor, Maria Helena. Ó. Agora, eu estou na número 11. Vou para a número 11. Calcule o perímetro das figuras abaixo. Eu tenho aqui um triângulo que mede 18 centímetros, 18 centímetros de lado. Vejam bem. Quando a gente quer achar perímetro, perímetro é a soma dos lados, não é? Hein? Sim. Então, como que nós vamos fazer para achar o perímetro? 18 mais 18 mais 18. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vejam aí quanto é o perímetro desse triângulo. Vocês, podem fazer. Quem já fez, pode dar a resposta. 54? Isso. 54 centímetros. Tudo aqui, ó. Ó. Tudo em centímetros. O outro, eu tenho um retângulo. O meu retângulo mede 15 centímetros de comprimento com 9 centímetros de largura. Que conta que eu vou fazer? Se é a soma dos lados. 15 mais 15, mais 9, mais 9. 9 mais 5. Isso. Vamos lá. Podem fazer, ó. Centímetro, 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 centímetro. 48. 48 centímetros. Isso. 48 centímetros. Alguém está fazendo esse aqui ou já fizeram? Ainda estou conferindo. Eu estou no retângulo. Pode conferir. Calma. Deixa eu ver se eu consigo escrever desse lado aqui, com esse fone. Consigo. Olha cá, mas também vai ficar ruim aqui. Eu vou apagar aqui. Posso apagar só o triângulo? Pode, Tia. Sim. Pode, Tia. Agora eu tenho um quadrado. O quadrado mede 42 centímetros. Como é que eu vou achar o perímetro? 42 mais 42. Mais 42. Mais 42 mais 42. 168 centímetros. Calma. Vai dar 168 centímetros. Isso mesmo. 168 centímetros. Parabéns para... Quem foi que falou essa resposta? Gustavo. Parabéns, Gustavo. Gustavo, Breno e João Pedro, Tia. Eita, meu Deus. João, João do ar. Dá um beijo para mim. Olha. Beijo, João. Eu estava com a saudade de você. Sabia? Eu também. Eu também. Eu também, João. João, quando eu te pegar, João, eu vou te apertar. Você vai ver só. Você vai ver. Vou lá no Aragão. Vou mandar você ir lá. Sabia? Vamos lá, gente. Então, aqui, ó. João, você já copiou, João? É qual fácil? Não é fácil, João. É o dever da plataforma, a revisão de matemática. Você copiou? Eu não fiz esse dever. É, mas esse dever está lá, João. Oi, tia. Esse dever foi. O último dever agora. Agora é o último. O último. Isso mesmo. Esteva. A aula vai até terminar mais cedo. São 13h27. Se Deus tiver. Que horas tem? 13h27. Ah, então. Está vendo? Mas sabe por que eu consigo fazer tudo? Primeiro, porque vocês respondem tudo. Vocês são ótimos. Oi. Oi. Deixa eu sentar. Fala. 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 Falou tia, mas não falou, não respondeu. Olha só. Vamos lá. Agora eu quero. Escreva cada porcentagem abaixo na forma de fração decimal e de número decimal. Lembrem-se que nós acabamos de fazer isso lá no livro. Sim. Lembra? Sim. Nós acabamos de fazer isso. Sim. Então vamos lá. Sim. Na letra, 48%. Eu já estou em porcentagem. Quem eu vou botar aqui? 48% sobre 100. E como é que vai ficar na forma decimal? 0,48%. Nossa, mãe do céu. Eu falei. Vocês estão... Todo mundo está muito bom. Na letra B, eu tenho 84%. Como é que vai ficar? 84% sobre 100. 0,48%. E aqui? 0,84%. 0,84%. Beijos para vocês. Beijos doces. Agora eu tenho 33%. Como é que vai ficar? 0,33%. 0,33%. Muito bem, meu Deus do céu. Vocês estão maravilhosos. Eu não tenho nem o que falar dessa turma. Só tenho que elogiar e dizer que a minha turma em matemática e ciências é um sucesso. Agora deixa eu falar com vocês. Ah, tia Lurdinha, eu não copiei esse dever. Eu não fiz. Então, pede a mamãe. João, você está me ouvindo? Hein, João? Sim. Você vai pedir a mamãe. Você vai entrar lá na plataforma, João. E você vai copiar todo esse dever que está na plataforma. Escrito, ó. Revisão de matemática. Tá bom? Não, porque essa revisão, João, é muito importante porque vai cair na prova. E na terça-feira você tem prova. Tá bom? Muito bem. Eu quero que vai... Quem não copiou, vai lá na plataforma e vai copiar tudinho. Porque eu vou pedir pra ver. Não, lógico que não. Se você tiver como imprimir, meu filho, pode imprimir à vontade. Não, não tem problema nenhum. Eu acho que vocês... Vocês... Isso aí. Quem pode imprimir, imprime. Quem não pode, já copia. Olha só. Outra coisa que eu vou falar. Esse livrinho aqui, ó. Terça-feira. É. Lá na caixa de vocês. Para de escantar. Desliga o áudio. Quem tá com o áudio ligado e tá cantando. É João. João? Desliga aí, meu amor. Você não tá cantando. Graças a Deus. Porque quem canta seus males nos canta. Eu só tô falando uma coisa de um livro. Só que esse livro eu já vi, eu já tenho. Eu já vou... Eu já sei... Vocês têm esse livro. Dá licença. É legal pra falar. Vocês têm... Dá licença. Tia Lurdinha tá falando. Obrigado. Vocês têm esse livro na caixa de vocês. Então, o que que eu quero? Terça-feira, Tia Lurdinha vai dar aula sobre esse livro. Então, eu quero todo mundo com o livro na mão. Ah, Tia Lurdinha, eu não achei o meu. Ah, então vai achar. Porque eu preciso desse livro. Tá dentro da caixa de vocês. Tia, eu acho que esse livro tá na escola. Porque eu levei a caixa inteira pra lá. Mas a gente devolveu. Lá no colégio não tem, não. Porque eu já fui lá, já mexi nos armários. E não tem... Esse aqui? Qual é? Esse mesmo. Isso mesmo. Eu vou deixar isso pra lá. É isso aí. Que livro é esse? O seu microfone cortou. Ué, por quê? Tá falando agora? Educação financeira. Oi? Eu quero saber qual é o livro. Educação financeira. Valeu. Ó, é esse livro aqui, ó. Educação financeira. Nós vamos trabalhar ele terça-feira. Ele é uma delícia pra trabalhar. Então eu quero terça-feira, todo mundo com esse livrinho, que nós vamos trabalhar educação financeira. Vamos aprender a economizar. Economizar. Entenderam? É. Economizar. Eu tô guardando meus duzentos e quarenta reais. É mesmo? Vou pedir emprestado. O que é esse? Dá pra emprestar? Dá pra emprestar? Duzentos e quarenta? Eu pego emprestado, depois eu pago. Vou lá pegar, hein? Eu vou pegar. Ah? É. Final de mês. Tá todo mundo durinho. Você tem duzentos e quarenta? Nossa senhora, dá pra eu comprar um monte de coisa. Vou lá pegar com a sua mãe. Eu vou dizer, mãe, me empresta esses duzentos e quarenta aí, que eu vou gastar todinho no final de semana. Olha só, agora eu vou fazer a chamada agora. Olha só, agora eu vou fazer a chamada. Eu quero que todo mundo preste atenção. Nós já fizemos.